Olá amigos e amigas, a cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir, não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém, a cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir sua maneira especial de agir e de pensar, não temos direito de interferir na vida de ninguém. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o Radialista e Mestre de Cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama!